Ora bem meus amigos, estamos aqui na casa do casal Rogério de Oliveira, estamos a festejar o São Martim e é um casal super simpático, todos nós conhecemos e com quem eu aproveito para falar. Rogério, já é o segundo ano? É Roberto e é o quarto ano. É Roberto, eu troquei teu nome. Olha Roberto, como é que surgiu a ideia? A ideia era por parte da minha família e mais por parte da minha mãe, faziam isto, faziam vinho e depois a gente desse oportunidade de fazer, começámos com uma brincadeira que nunca na minha vida pensei em ter entrevistas, nem ter TVs na minha casa, é sempre um prazer juntamente com a minha família e os meus amigos poder fazer isto e é incrível, é incrível ver tanta gente, tanta gente, é incrível. Olha Roberto, isto já vem desde a infância, não é? Sim, já vem desde a infância das ilhas, isto foi uma tradição que a gente trouxe das ilhas e mais uma tradição, começámos isso mais para os nossos filhos verem como é que se fazia, como é que se fazia a burra de molho, como é que se fazia os baçanicos ou as picotas e depois começou e no mesmo ano surgiu o São Martim e a gente fazia sempre o dia de São Martim, mas o problema é que o São Martim mata durante a semana e depois a gente todos trabalha, com os meus amigos que me ajudam no trabalho e depois que a gente também queria fazer uma coisinha para eles também se divertirem e então fizemos um sábado e passámos para o primeiro sábado de novembro. Olha Odília, eu sei que você não nasceu nos Açores, se a memória não mata a Açor, nasceu em França. Como é que conheceu aqui o Roberto? Porque eu saí de França e tinha seis anos e depois eu estava numa escola profissional a estudar e então encontrei esse rapazinho lá e ele conquistou o meu coração. Ora bem, não tinhas a tradição, tinha? Os meus avós eles faziam, mas eu não tinha essa tradição, eu aprendi com o Roberto. Então eu gostei e queria que os meus filhos aprendessem a cultura portuguesa. Foi muito bom para mim e é uma experiência boa. Ora, olhamos para todo este ambiente, que é um ambiente colorido, um ambiente de amizade, um ambiente da nossa gente, como se estima a dizer. O que é que sente? Olha, para dizer a verdade, temos os amigos como parte da nossa família. Os amigos são da nossa família. Então é muito bom ver os meus amigos todos aqui, que é a minha família e a família do Roberto. Roberto, isto dá muito trabalho. Sim, dá um bocado de trabalho porque isto é feito por três maneiras diferentes. Porquê? Porque fazemos o vinho, já fizemos o vinho há três meses. Já fazemos uma festa para fazer o vinho, a apanha das uvas e o vinho, fazemos uma festa já aquele dia. Agora, depois a gente tem que apanhar o moilho, temos que arrumar porque é época de frente. Temos que arrumar o moilho e depois, em novembro, temos que fazer, está tudo a modo com o moilho para ficar os decorações, os decorações, para ficar tudo a modo. Não é feito tudo na sexta-sábado e domingo. Isto é feito, já estamos há quatro meses a trabalhar para isto. Agora, Odília, já perguntei aqui ao Roberto que isto dá muito trabalho. Aos homens dá muito trabalho e às mulheres? Eu tenho uma equipa fantástica na cozinha. Eu tenho pessoas que me ajudam e todas as minhas amigas, todas trazem um pouco de cada coisa das suas casas. Isto ajuda muito. O primeiro ano eu fiz, tu sozinha, para as 63 pessoas, foi trabalhoso. E depois as pessoas começaram a trazer e ajuda muito. Mas é trabalhoso, é muito trabalhoso. E a gente dorme muito depressa, muito depressa. Roberto, valeu a pena? Sim, vale sempre a pena quando a gente chega ao fim do dia e vê tantos amigos reunidos e vê que a gente damos uma coisinha de trabalho, mas vê as pessoas, nossos amigos, as nossas amizades, todas, todas aqui, amizades, não são amizades, pessoas amigas, pessoas conhecidas, que a nossa família se põe aqui, é incrível. A gente às vezes vai para a cama e ainda esta manhã estávamos a falar, que a gente não se quedra muito na noite passada praticamente, é incrível ver o que as pessoas gostam e o que a gente faz. É incrível. Odília, como é que os seus filhos veem tudo isto? Para eles, eles gostam muito da cultura portuguesa, mas a gente tenta sempre criar os nossos filhos na cultura portuguesa. O meu domingo, o Joe, agora vai tocar a cantoria para a gente ouvir. O meu mais velho não pôde vir, vai vir um pouco mais tarde, e a minha menina, ou ela, ela começa. Uma gente, oh pai, quando é que vai pôr as luzes? Oh pai, e a burra de mim? Oh, ela gosta muito. Minha filha mais nova gosta muito disso. Roberto, como é que tu consegues conciliar a tua vida profissional com toda esta organização e planificação? É difícil, a verdade é ter amor a fazer isto, e a gente tem tanta gente que gosta disso, mas é bom as pessoas, não é derivada eu, mas as pessoas particulares que fazem os seus pares, as pessoas agradecerem a eles, por causa é difícil, porque a gente trabalha de 5 a 5, 6 dias por semana, e depois temos um dia só fora, e em vez de a gente ir de vacation, ou coisa mais da família, tiramos para fazer isto, e para amanhã essas coisas, às vezes é difícil, mas com vontade, com tanta vontade, a gente faz tudo, e mais alguma coisa. Odília, qual é, na verdadeira exceção da palavra, o trabalho da mulher? A mulher é fazer uma lista para o marido fazer. É, e ele pensa numa coisa, eu penso noutra, ele chama, Odília falta isso, na língua assim chama, o Roberto falta isso, e a gente entre os dois, a gente faz o trabalho. Ora, vamos concluir a nossa conversa, muito obrigado aos dois, parabéns por aquilo que estou a observar, a vossa festa merece realmente o nosso aplauso, o nosso carinho, a nossa estima, com a vossa iniciativa, vocês realmente trouxeram até nós aquilo que é a nossa tradição, os nossos costumes, ao que é verdadeiramente viver o São Martinho, e coloco-lhe os microfones, para algo mais queira acrescentar para toda esta gente, que vos acompanha em todo o mundo. Eu gostava de agradecer, temos amigos fantásticos, onde eles todos colaboram e ajudam a gente, é muito gratificante chegar à noite, e ver o nosso amigo São, a nossa família, divertir-se, e é muito gratificante ter o São Martinho na Califórnia. Muito obrigada. Roberto, eu diria o mesmo que disse à tua esposa, obrigado pelo convite, parabéns pelo vosso trabalho, pela vossa festa, porque vocês foram, sem quererem, uma adelegação entre aquilo que é nosso, e aquilo que poderemos viver em terras do Tiçã. O microfone é seu, para um agradecimento queira dirigir a toda esta gente que aqui está, e não só aos seus amigos, e obviamente, para uma saudação a todos aqueles que nos quatro cantos do mundo estão consigo. Primeiro, eu gostava de agradecer a toda a minha família, que ajuda a estes feitos. Segundo, agradecer ao Sr. Álvaro, e à Sra. Odília, porque eu sei que o dia hoje está tanto cheio, tanto cheio, e vocês fizeram só um espacinho para vir aqui, porque o dia, eu sei que está tanto cheio lá fora, e sei que vocês têm muitos convites, muito obrigado a vocês dois. Também gostava de agradecer a um grupo de senhores que não tornam a sua casa, fizeram desordos, fizeram saladas para ter uma cozinha de trabalho da gente, e eu gostava de agradecê-las todas, em negócios de nomes, porque eu esqueço meus nomes, e eu ia me esquecer, não ia ficar bem. Gostava de agradecer às pessoas que trabalharam aqui desde quinta até hoje, gostava de agradecer às pessoas dos barbecues, que são pessoas incansáveis, é verdade que elas estão na festa, mas nunca é como uma pessoa que está na festa, porque elas trabalham incansavelmente, elas estão ali a divertir-se, e tem ali pessoas que vivem nesta festa como eu, e não é só viver, desde naqueles, mas se um dia me acontecer uma coisa, qualquer que eu tenha que sair da emergência, eu sei que eles estão aqui, a mesma coisa que eles têm, eles vivem isto como eu, mais que era o impossível, mas como eu é igual, e muito obrigado a vocês mais uma vez, por estarem aqui, por estarem o seu tempo, que eu sei que o dia está super busy, vamos ter que entrar daqui a um instantinho, e quem quiser, olha, muito obrigado a todos que estão aqui. Obrigado a vocês, parabéns, felicidades, e continuo a desportar desse dia, que é vós, e dos vossos convidados, que é a nossa comunidade, muito obrigado, ok? Ora, Lúcia, tu estás aqui, a atestir a tudo isto, não sei, penso que também, tens colaborado, se não colaboraste, a tua filha colaborou, como é viver o São Martinho, na Califórnia? Eu, não estou muito acostumada, a passar este dia assim, como agora, onde passado, ainda vivo, por causa da doença, este ano de vim, estou a gostar num, também ajudei, mais a sogra da minha filha, e pessoas amigas, que ajudarem a fazer dovos, a fazerem coisas para aqui, e estamos aqui, nascer com doença com os amigos. É o segundo ano consecutivo que eles fazem, já o ano passado vieste? Não, no passado não vim por causa dessa doença, o meu marido veio, mas já não vim, este ano de vim, que já estou vacinada, e então vim. Ora, nós estamos para todo o mundo, queres enviar uma mensagem, à tua família, que sei que tens a tua irmã, a tua mãe, os teus sobrinhos na Ilha Terceira? É, quero mandar beijos para eles todos, para os meus irmãos, para a minha mãe, que fez agora, no dia 24 de outubro, fez 94 anos, está a ficar velhinha, mas está lá, e até um dia que a gente se possa encontrar todos, já tem um irmão que morreu, mas tenho, tenho lá mais dois irmãos, e a minha irmã, e tem sobrinhos, e pessoas amigas, visitas para todos. Muito obrigado, um abraço, e até à próxima. Ok, obrigada, Álvaro. Ora bem, nós estivemos, e estamos aqui ainda hoje, na festa de São Martim, em casa do casal, Roberto e Odília Vieira, vamos ao longo do dia, acompanhar a evolução, desta festa, obviamente, queremos também, e em direto, da Califórnia, do Centro Valdezão Joaquim, enviar um abraço, de amizade, de carinho e de saudade, a todo o mundo, que nos sintoniza, nos quatro cantos, em especial, por equipelos dos Açores, e muito especificamente, para a Ilha Terceira. Convosco esteve, a equipa constituída, na imagem, Odília, Odília Ferreira, Odília Aguiar, e na apresentação, este vosso amigo, Álvaro Aguiar, grato pela atenção, dispensada. Não vamos ficar por aqui, porque há mais reportagem para fazer.